Deixa eu adivinhar, você está tentando jogar Calibre no controle, mas não está conseguindo, não é? Vem comigo que eu te mostro direitinho como é que faz isso. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff. Eu vou trazer para vocês aqui mais um conteúdo bem pedido por vocês, que é basicamente um tutorial de como jogar o Calibre. Aliás, com esse tutorial você vai conseguir jogar não só o Calibre, mas você vai conseguir jogar qualquer outro jogo de PC no controle, beleza? Ainda que ele não tenha suporte ao controle. A intenção é essa mesmo. E o melhor de tudo, vocês vão conseguir jogar com absolutamente qualquer controle, seja de PS3, de 360, sei lá, do Switch, do PS4. Qualquer controle que você tenha jogado aí, aquele controle Tingling que você comprou tem 10 anos e não serve para nada, ele vai servir agora, beleza? Mas antes, convido você a se tornar membro patrocinador aqui do canal. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro, dá uma olhada nos benefícios e faça parte do nosso Squad Tático, beleza? Caso seja novo por aqui, se inscreve aí e ative o sininho. Se você curte gameplays táticas, gameplays em stealth, roleplay, operações especiais, enfim, tudo relacionado a game de tiro tático, então você está no local correto, beleza? Vamos que vamos! Então, senhores, como vocês sabem, eu tenho trazido vários conteúdos aqui sobre Calibre, que é um novo game free-to-play aí, bem interessante. Mas que tem aí um grande problema, ele não tem suporte a controle, que é uma coisa bem comum hoje em dia, mas ele não tem, ok? Porém, eu descobri uma forma aqui de burlar isso, digamos assim, né? E eu tenho usado o meu controle DPS4 para jogar o Calibre tranquilamente desde então, né? E o segredo está aqui nesse programinha de apenas 23 megas chamado Xpader, beleza? Eu não vou mostrar aqui o passo a passo de como encontrar o programa, como instalar e tal, esse tipo de coisa, porque eu acho que todos vocês já devem saber como fazer isso. Na verdade, ele é um programa grátis, basta você digitar no Google aí Xpader e automaticamente vai aparecer um link, vocês baixam, tudo certo, e vamos a partir daí, beleza? Até porque essa é a etapa mais simples de todas, né? Então a gente vai focar aqui numa segunda parte que é um pouco mais complexa, que é a parte de configuração. Vamos lá! Beleza, pessoal, eu já estou aqui com o Xpader aberto. Vamos fazer aqui as configurações. Eu vou fazer aqui desde o início para que vocês tenham aí a exata noção de como fazer aí nos PCs de vocês também, né? A gente vai começar aqui, clicar em New, vai aparecer essa telinha rosa aqui, beleza? A gente vai aqui nessa segunda aba, a aba imagem, e aí a gente vem aqui em Open, vai aparecer uma série de imagens de controles, né? De joysticks aí. Aqui, enfim, realmente são várias, né? Eu vou procurar aqui uma do PS2, do PS3, na verdade, que é essa aqui. Essa aqui que eu vou usar. Por quê? Porque eu estou usando um controle do PS4 e o layout é bem parecido com esse aqui. Então, basicamente, você não precisa usar a mesma imagem do controle que você está usando. Você só precisa de uma imagem de um controle mais ou menos parecido, porque aí você vai usar ele como referência para poder mapear os botões, beleza? Então, vamos começar aqui. Aqui eu já cliquei na aba Sticks, e aqui é importante que vocês já conectem logo o controle de vocês, né? Para que ele seja reconhecido. Vou clicar aqui em Enable, no Stick 1. Beleza, ele vai pedir para mim clicar para a esquerda e na sequência para cima. Pronto, eu fiz. Ele já mapeou, ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o Stick 2. Clica aqui no Enable, vai lá, esquerda, para cima. Pronto. Os dois Sticks já estão devidamente configurados, ok? Vou colocar aqui e aqui, respectivamente. Beleza? A gente vai repetir o processo com a próxima aba, que é a D-Pad, ok? Pronto. Colocar o D-Pad lá em cima do D-Pad. Agora vem a parte dos botões propriamente ditos, né? E aqui é basicamente o seguinte. Você vai apertar o botão que você quer mapear. No caso, eu vou apertar o quadrado. Ok? Apareceu o quadrado aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou arrastar esse quadrado para o botão quadrado. E assim sucessivamente. Com o triângulo. Com o bola. Com o X. R1. L1. O Start. Que agora é Options, né? Mas sempre foi Start. E eu vou apertar também o L3. Colocar aqui no meio. E o R3. Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo essa configuração aqui para o controle do PS4. Mas é exatamente a mesma coisa para o controle do Xbox. Ok? Então, podem repetir a mesma coisa. Só vai mudar, logicamente, o nome dos botões, né? Que no Xbox tem outros nomes. Mas vocês entenderam aí. Vamos configurar agora os gatilhos, né? E, ok. Essa parte aqui está finalizada, beleza? Aqui a gente volta para aquela primeira parte, né? Aquela que estava totalmente vazia. Agora já tem o controle aqui com todas as teclas mapeadas. Como eu já estava mexendo aqui antes, já tem mais ou menos um esboço aqui, né? Essa configuração aqui é a configuração que eu uso para o Caliber. Então, se você quiser já usar essa configuração aí com todos esses botões, você já pode usar, né? Se você quiser jogar como eu jogo. Eu ponho aqui o R em cima do quadrado, que é para recarregar. Eu uso o E aqui no local do triângulo para poder interagir, né? Com, enfim, com o que aparece no game. No bola eu ponho para agachar, que é o control. E assim sucessivamente. No R1 eu uso o X, que é para mudar o lado da câmera, né? O ombro. No L1 eu ponho o Q, que é o botão da habilidade especial. E como eu disse, assim sucessivamente. No D-pad eu ponho para cima aqui o 1, que é a arma primária. O 2, que é a arma secundária. E assim vamos. No L2 e no R2 eu ponho os gatilhos. Tudo certo, sem problema. Agora aqui, para finalizar, tem uma coisa muito importante, ok? Que é o quê? É a sensibilidade, beleza? Isso aqui faz uma grande diferença. A gente vai aqui no stick direito, ok? Settings. Vai aparecer para vocês aqui um outro valor. Eu não lembro qual é o valor que vai aparecer aqui, mas eu acho que não é esse. Com certeza não é esse. Porque esse aqui já está configurado por mim. Então, assim, eu recomendo que vocês testem. Até porque como a gente está mexendo com sensibilidade, cada um vai se adequar a um tipo diferente. O que ficou melhor para mim foram esses valores aqui. Então aqui você pode mover para cima ou para baixo, está vendo? Está vendo que o círculo vermelho ali vai aumentando e diminuindo. Para mim, o melhor número foi o 12, 13 aqui, no caso. Pronto, foi o que ficou melhor para mim, ok? Tudo certo. Após isso, você vai vir aqui mais uma vez. Você vai vir em mouse e settings. Esses valores aqui também vão estar diferentes, ok? Porque aqui você vai mexer na sensibilidade. Aqui vai ser o cursor que vai mexer a câmera, né? No caso, o analógico direito vai mexer a sua câmera. Então, presta atenção nisso aqui também. Para não ficar nem muito rápido e nem muito devagar. Para não atrapalhar você durante a jogatina. Lembrando que tudo isso aqui, conforme a gente mexe em sensibilidade, como eu já falei, é super importante que você teste, beleza? Tira aí, sei lá, algumas horas aí, sei lá, uma, duas horas, só para poder testar a questão da sensibilidade, a que fica melhor para você. Depois que você consertar tudo isso, deixar tudo ok, aí você salva. E aí, todas as vezes que você entrar, você só vai selecionar o perfil e já vai entrar direto, beleza? Para mim, aqui é a mesma coisa. Eu coloquei 50 no vertical e 50 no horizontal. Foi o que ficou bom para mim. Mais uma vez, teste aí e ache o melhor número para você. De repente, você precisa de uma câmera um pouco mais lenta ou de um pouco mais rápida. Vai depender do seu estilo de jogo. Vê aí, ok? Então, é isso aqui, pessoal. Basicamente, é isso aí. Está tudo ok. Aqui é só você abrir o seu jogo e jogar, basicamente. Eu estou com o caliber aberto aqui e, logicamente, eu já vou dar uma jogadinha. Mas, vai ficar para o próximo vídeo, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí. É uma pergunta que o pessoal tem me feito bastante, né? E agora eu estou trazendo aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para todos vocês que vinham pedindo por essa dica aí, ok? Forte abraço a todos. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo aí para mais pessoas que têm essa dúvida, certo? Valeu, falou. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto